Música Mais de 60 países confirmaram participação na Expo Direto Cotrijal 2015. É a segunda maior feira do agronegócio e lançamento de inovações no Rio Grande do Sul, depois da Expo Inter, com 515 expositores e mais de 230 mil visitantes. O governador José Ivo Sartori foi ao lançamento da Expo Direto no Hotel Sheraton, nesta segunda-feira em Porto Alegre. O clima é de otimismo. São esperadas safras muito boas de milho e soja. No mundo sustentável que todos queremos, a produtividade é essencial. Sem ela não há competitividade e sem a capacidade de competir não há sustentabilidade. É nesse contexto que a Expo Direto Cotrijal, fiel a seu subjetivo, de ser uma feira de inovação, tecnologia e oportunidade de negócio. Na Expo Direto Cotrijal 2014, foram fechados 3 bilhões e 200 milhões de reais em negócios. Participam os setores de máquinas agrícolas, produção de grãos, agricultura familiar e produção animal. A Expo Direto se consolidou exatamente em ser uma feira de alta tecnologia, uma feira focada também na agricultura de precisão, uma feira com alta qualidade, uma feira que cresce em tamanho, em número de presença de participantes, em volume de negócios, mas principalmente na qualidade, que é o foco principal da Expo Direto Cotrijal. A Expo Direto Cotrijal tem tudo para ser a melhor da história. É a expectativa do governador Sartori. A expectativa é uma das melhores, até porque acredito eu ser a vizinha aí, grandes negócios, mas também uma grande produção agrícola. A Expo Direto Cotrijal